Estamos de volta para a nossa segunda aula. E aí, perdeu a primeira aula? Que bom que você não precisa pegar o caderno emprestado para copiar a matéria, né? Basta clicar na aula 1 e assistir tudo o que eu ensinei naquela aula. Na aula passada, vimos a necessidade de criar os números e organizar no sistema que chamamos de sistema de numeração. Vimos que o nosso sistema de numeração se chama indoarábico, que ele é decimal porque agrupamos de 10 em 10 e que é posicional porque a posição do algarismo muda o valor do número. Vimos que o nosso sistema de numeração é fácil, mas nem sempre ele foi usado por todas as pessoas. Hoje, vamos ver um sistema de numeração usado antes do nosso ser criado. Aliás, esse sistema é um dos mais antigos. Seja bem-vindo à aula sobre o sistema de numeração egípcio. Os egípcios criaram o seu próprio sistema de numeração. A civilização egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo e seu sistema de numeração foi criado há cerca de 5 mil anos. Eles criaram 7 símbolos. São esses. Vamos conhecer o que significam esses símbolos. Traço vertical, osso de calcanhar ou asa, corda enrolada, flor de lótus, dedo levantado, rã, peixe ou girino e homem ajoelhado com braços erguidos. Mas o importante não é o significado. O importante é o valor numérico. Confere aí. Aste vertical vale 1. O osso de calcanhar vale 10. A corda enrolada vale 100. A flor de lótus vale 1.000. O dedo levantado vale 10.000. A rã vale 100.000. E o homem ajoelhado vale 1.000.000. Já percebeu que cada símbolo é multiplicado por 10? Vamos conhecer as regras do sistema de numeração egípcio. Você pode repetir cada símbolo 9 vezes. Vamos ver como ficava a representação dos números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa! Não pode escrever 10 símbolos. A regra só permite escrever 9. A cada 10 símbolos iguais, você deve substituir pelo próximo símbolo. Neste caso, 10 hastes nós trocamos por um osso de calcanhar. Se eu troco 10 símbolos por um, então o sistema é agrupado a cada 10. Logo, o sistema de numeração egípcio também é decimal, igual ao nosso. Por que o sistema de numeração egípcio, assim como o nosso sistema de numeração indoarábico, é decimal? Porque agrupamos de 10 em 10. Então, para representar o 11, eu uso um osso de calcanhar, que vale 10, e uma haste, que vale 1. É legal, não é? Bem, nos preparando para os exercícios, vamos ver os números no sistema de numeração egípcio e vamos converter para o nosso sistema. Quanto vale isso? Muito bem, vale 7. E isso? Ótimo, vale 16. E quanto vale isso? Pera aí. Flor de lótus vale 1.000. Aqui tem 2, então temos 2.000. A corda vale 100, são 5, então temos 500. A haste vale 1, são 3, então temos 3. Somando tudo, temos 2.000 mais 500 mais 3, igual a 2.503. Agora, olha que legal. Quanto vale isso? Dois ossos de calcanhar, que vale 10. Uma haste, que vale 1. Temos, então, 21. Agora, olha só esse caso. Nós temos a posição dos símbolos trocada. O sistema de numeração egípcio não é posicional. Ou seja, a posição dos símbolos não altera o valor. Então, nas duas representações, temos 21. Claro que nós não vamos representar assim, né? Isso é só para você perceber que o sistema de numeração egípcio não é posicional. Por que o sistema de numeração egípcio não é posicional? Isso porque a ordem dos símbolos não altera o valor. Vamos conferir outro valor. O que é isso? Dá medo ou não dá? Duas rãs. Cada rã vale 100.000. Dois vezes 100.000 dá 200.000. Quatro dedos. Cada dedo vale 10.000. Vezes quatro, 40.000. Oito cordas. Cada corda vale 100. Vezes oito, 800. Sete ossos. Cada osso vale 10. Vezes 7, 70. Seis hastes. Cada haste vale 1. Vezes seis, 6. Somando tudo, temos 240.876. É fácil ou não é? Bem, senhores, nossa aula 2 chegou ao fim. Você vai fazer os exercícios e quando acabar, fará a prova para conferir o que precisa revisar. Tudo bem? Ah, um detalhe. Além dos exercícios da aula 2, você vai fazer também exercícios da aula 1. Assim você não esquece o que aprendeu, certo? Até aqui. Está fácil ou não está? Então, vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí